Música 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 eu sou a doutor a host R&K e você está vendo R&K trading em dia 20 jun 24 depois de 2 minutos de 4 minutos e o mercado de live de chalera porque isso não significa que em dia de completamento de vídeo de post o chuteu que é isso que a premiere de 3.30 por hora de chegar a schedule lágrima mas eu tenho uma pergunta que esse vídeo não me perguntou que Playtime o que é sempre que eu tive vídeos de novo mas as pessoas que estão a trabalhar com no YouTube estou vendo então eu vou tentar que você goste do que ou seja a última vez que você está a long term a última pergunta em cima os seus amigos não sabem podem acordar eu sei quebrar coloc importantes Saturday e-te-a-f tenha you soz use o exp BRNAO quem,,, se ela esquece osinander dos bioses British fr приз 清 орот que o ETIF no não não é que que a isso a boa agora essa a nossa ordem o 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